Olá, Sobrevencialistas! Eu sou o Júlio Lobo e bem-vindo a mais uma edição de Pergunte ao Lobo, o quadro aqui do canal Sobrevencialismo, onde nós respondemos as perguntas que você deixa aqui nos comentários. Hoje eu gostaria de começar com dois avisos muito importantes. O primeiro é um pedido de desculpas, porque o nosso sobrecast está atrasado. Para aqueles que estão acostumados a acompanhar o nosso podcast semanalmente, eu sei que vocês já perceberam que alguma coisa está errada. E de fato está. Durante essa semana passada e até agora ainda, eu estou doente, estou com febre, dor de garganta, enfim, não está muito bem ainda o negócio aqui. A Moni está em viagem, o Ebano está enrolado, enfim. Toda a equipe do sobrecast estava trabalhando bastante e acabou falhando com o compromisso de gravar. Mas entenda que isso vai ser regularizado, não se preocupem, o sobrecast vai voltar normalmente, beleza? Então vamos para o segundo aviso, que agora é o mais importante desse vídeo inteiro, eu diria, que é um aviso para os haters. Eu tenho uma política bastante simples quando se trata de haters. E eu imagino que as pessoas que estão no canal há mais tempo sabem disso. Quando uma pessoa comenta alguma coisa ofendendo, xingando, alguma coisa do gênero, ou eu ignoro ou eu respondo tirando o sarro da pessoa. Provavelmente vocês já viram isso várias vezes acontecer aí nos comentários dos vídeos. Só que o que acontece? O canal cresceu, o canal ficou cada vez maior, e como há um número maior de pessoas acompanhando, sempre existe aquela pequena porcentagem de pessoas que não querem nada com nada, que vêm num vídeo para poder te xingar, que querem te ofender de alguma forma, que querem destruir o trabalho que você está construindo. E querendo ou não, eu percebi que eu, Júlio, eu estou falando por mim isso, não pela equipe, mas eu particularmente comecei a ficar desmotivado. Eu comecei a ler esses comentários e ficar um pouco impactado em termos de motivação, mesmo tendo milhares de outros comentários positivos. Então, para que isso não aconteça mais, porque eu acho injusto dar atenção para um hater, sendo que a maioria de vocês adora o conteúdo que a gente produz, nós vamos estabelecer uma política muito simples aqui no canal agora. Essa política é a seguinte, nós vamos deletar qualquer tipo de comentário que seja destrutivo e ofensivo para comigo, para com o vídeo, ou para com o público que nos assiste. O que eu quero dizer com isso? Se você aí não concorda com o que eu estou dizendo, não achou que o conteúdo foi bom, em vez de você me xingar nos comentários, coloque, olha Júlio, eu achei que esse vídeo ficou um pouco fraco por causa disso, isso e isso, você poderia fazer assim, assim, assado, enfim, ofereça alternativas para que nós possamos mudar o nosso conteúdo, para que a gente possa crescer, para que a gente possa agradar você, você é o nosso cliente, né? Então, entenda isso, esse tipo de comentário vai ficar, eu adoro receber críticas negativas, o que eu não gosto de receber é críticas destrutivas, então, não posso deixar isso mais claro aqui, tá? Se você me xingar nos comentários, eu vou deletar você, e se você insistir, eu vou banir você do canal. Ah, o Júlio é um ditador? Não, não é isso. Isso eu faço em respeito a mim, e eu faço em respeito às outras pessoas que nos apoiam aqui no canal. Não é nada legal você chegar para ver um vídeo novo, e ver alguém xingando quem está no vídeo. Eu acho isso desrespeitoso, isso não tem nada a ver, não vai agregar nada a ninguém. Então, eu espero que vocês entendam essa nova regra, e se você é um hater e está vendo isso, fica à vontade para xingar aí, porque aí eu vou te banir mais rápido do canal. Ah, é, eu não sei se vocês perceberam, obviamente eu estou num cenário improvisado aqui agora, porque eu estou na casa da Dona Onça. Ela me olhou com cara de morte ali atrás. Dá um oi para a câmera, por favor. Oi. Pronto, está tudo bem, agora a gente pode seguir em frente. Vamos para a nossa primeira pergunta. A primeira pergunta vem do Marcelo Salatiel. Olha eu aqui de novo, gostei muito do vídeo, tá? De parabéns, como sempre. Eu vim trazer uma outra pergunta, Júlio, que é a seguinte. Eu estou sim começando há pouco tempo nessa vida maravilhosa de sobrevivencialismo, e minha condição financeira não é muito boa. Então não dá para mim sair comprando os equipamentos. Então tenho que ir muito devagar nessa questão. Eu e o meu amigo, ele está me ajudando nessas coisas, se preparando comigo, estávamos na dúvida de uma coisa. Qual seria melhor comprar, primeira, uma faca ou um arco e flechas? Detalhe, sou extremamente apaixonado por arcos e flechas. Nós já chegamos a uma conclusão, mas gostaria muito de saber o que você acha. Bom, Marcelo, a questão é a seguinte. Em termos de arco e flecha, você vai ter que fazer uma série de investimentos. Não é comprar só um arco e uma flecha, tá? Eu particularmente caí nesse mito. Eu comprei um arco, provavelmente vocês já viram esse arco, que é o arco da Velox. E querendo ou não, você gasta uma boa grana. Você compra uma série de flechas, você tem que comprar ponteiras, você tem que fazer um alvo, você tem toda uma série de gastos agregados. E pensando em primeiro equipamento, a faca é, obviamente, uma ótima escolha. Com a faca você consegue fazer uma série de atividades. Com o arco e a flecha você faz um número muito maior, mais limitado. Então, em termos de raciocínio lógico, se eu pudesse comprar ou uma faca ou um arco e flecha, eu compraria uma faca. Com ela eu vou poder fazer muito mais do que com o arco, pelo menos a curto prazo. Bom, Gabriel, a questão é a seguinte, se a gente for levar em consideração o pior cenário possível, até onde eu pude conhecer em termos de história mesmo, eu sempre me refiro ao Celco, lá do Shit Hits The Fan School, que é um blog que eu sigo, ele sobreviveu a uma guerra sérvia, enfim. E ele sempre dizia que o que acontecia muitas vezes é que as pessoas fortificavam suas casas e guardavam seus pertences dentro. Alguém entrava e levava tudo. Então, o que as pessoas começaram a fazer? Elas começaram a enterrar em volta da propriedade da casa alguns recursos mínimos. Porque se alguém entrasse na casa e tomasse tudo, nem tudo seria perdido. Essa seria a ideia, a proposta de você esconder suprimentos. Então, você não precisa pensar em um abrigo, em uma caverna subterrânea, não. Quem sabe um tubo de sobrevivência, como no vídeo que a gente já fez, vou deixar o link aqui na descrição e nos cards pra você dar uma olhadinha. Lá a gente mostra como você pode guardar itens pequenos e que já sejam suficientes pra você sobreviver a uma situação extrema como essa, enfim, enterrando alguma coisa na sua propriedade. E convenhamos, 7 hectares, meu amigo, é coisa pra caramba. A nossa próxima pergunta é do Kevin Paiva. Parabéns, Júlio. Vendo seus primeiros vídeos até os atuais, vemos uma grande diferença. Pra melhor, é claro. Obrigado. Mas, todos de ótima qualidade. Sou aluno do ensino médio e ainda não decidi totalmente qual profissão seguir. Dentro da área de sobrevivencialismo, qual ou quais profissões você indica? Valeu, um grande abraço. De Porto Velho, Roraima. Kevin, eu agradeço de verdade pelo seu elogio, mas eu devo dizer que a gente já conversou especificamente sobre isso em um sobrecast que nós tivemos. Se eu não me engano, foi um sobrecast número 26, eu acho. Enfim, eu vou deixar o link aqui na descrição. Entra lá que a gente fala exatamente sobre isso. Profissões que podem ajudar ou não ajudar na área do sobrevivencialismo. Beleza? Então fica lá a sua resposta, mais do que completa, nesse sobrecast. O Felt1997 pergunta, E aí, Júlio? Beleza? Beleza. Iniciei há pouco tempo no sobrevivencialismo e estou aprendendo muito com os vídeos e o blog. E agradeço muito esse grande trabalho que você e sua equipe está fazendo. Agora, vamos às perguntas. Vamos. Qual equipamento você compraria primeiro para um acampamento? E qual você acha o mais essencial, depois do abrigo barraca? Olha, Felt, eu acredito que existem três equipamentos muito importantes para quando você está pensando assim, no começo do começo, tá? Obviamente, o primeiro realmente é um abrigo, uma barraca ou uma rede. Você escolhe aquilo que é mais conveniente para você. Compre algo de boa qualidade. Tem uma loja que eu conheço que é fantástica para isso. E segundo ponto que eu acho muito importante é uma boa faca, tá? Ou seja, depois de uma boa barraca, um bom abrigo, compre uma boa faca e depois uma boa forma de carregar seus equipamentos, que é a mochila. Lembre-se que quando a gente pensa em barraca e abrigo, a gente também está falando de saco de dormir e de isolante térmico. Você comprar só uma barraca e acampar, você vai passar frio, não vai ser legal. Então, compre a barraca, compre um saco de dormir e um isolante térmico. Você conseguiu montar esse kit inicial, aí você pensa em faca, pensa em mochila, porque você vai ter que carregar todos esses itens, kit de cozinha e assim, consequentemente. Beleza? Eu espero que eu respondi a sua pergunta, mas é que assim, esse tipo de coisa é muito pessoal, né? O dinheiro é seu, você gasta como quer, mas a minha orientação geral seria essa. Esse aqui é um comentário grande, mas eu fiz questão de selecionar porque eu achei bem interessante. Olha só, o Old Goat Igor pergunta, E aí, Júlio? Sou fã do canal e acho difícil achar um conteúdo brasileiro com esse nível de qualidade. Parabéns, obrigado. Gostaria de fazer uma pergunta e uma sugestão. Aproximadamente dois meses atrás, eu voltava para casa à noite quando, por um misto de falta de sorte e descuido, quase fui atropelado por um motoqueiro que estava acima do limite de velocidade. Eu senti o seu pé encostando na roda traseira da minha bicicleta. Ele ficou muito irritado com a situação e começou a me xingar. Eu estava muito assustado, irritado e confuso, até que eu o xinguei também e tentei seguir o meu caminho. Ele virou a moto e me seguiu por mais ou menos 20 metros na contramão de uma rua escura e deserta. Eu parei a bicicleta entre dois carros de modo que ele não pudesse me atropelar. Quando ele parou a moto na minha frente, eu joguei a bicicleta entre nós. Levantei meus braços como me rendendo e disse Ok, foi culpa minha. Desculpa. Ele ligou a moto e foi embora falando merda. Se eu não tivesse o conhecimento necessário para desescalar o conflito e impedir que ele tornasse uma briga, essa situação poderia terminar de forma trágica. Eu treinei Muay Thai por um ano e meio e estava portando a minha faca SWHRT3 que consigo sacar em menos de um segundo. Sugestão, faça um vídeo explicando como desescalar um conflito quando possível e a importância de fazê-lo mesmo quando tudo indica que você está em vantagem. A pergunta é Eita, esse aqui é um case de estudo, hein? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu devo dizer é que eu particularmente fiquei impressionado com a sua postura. São poucas pessoas que são capazes de desescalar um conflito. Porque quando a gente pensa em agressão, principalmente em trânsito, o orgulho vem acima, né? Quantas pessoas não descem do carro, chutam o carro do outro. E isso mostra completo desequilíbrio emocional. Então, meus parabéns, antes de qualquer coisa, por você ter sido capaz de ceder do orgulho e falar que a culpa foi sua mesmo não sendo, né? Eu, muitas vezes, quando alguém me fecha no trânsito, alguma coisa, a gente buzina, fica estressado, mas quando eu vejo que a outra pessoa está disposta a brigar, eu falo, não, tudo bem, desculpa, a culpa foi minha também. Porque é melhor eu sair como culpado do que eu entrar em um conflito e possivelmente perder a minha vida nisso, né? Quantas pessoas não morrem por tanta bobeira assim? Então, meus parabéns por isso. E é uma ótima sugestão. Eu vou trabalhar alguma espécie de conteúdo dentro da área de desescalar conflitos que eu realmente fiquei impressionado. Meus parabéns. Em relação à sua segunda pergunta sobre questão de sacar ou não a lâmina, é tudo uma questão de feeling, eu diria, né? Se você vê que o motoqueiro não tem potencial de estar armado, não estar também portando uma lâmina, aí, obviamente, você pode sim utilizar isso como elemento de desencorajamento, né? Você saca a sua lâmina e fala assim, amigo, não quero brigar com você, eu estou com uma lâmina aqui e eu vou utilizá-la se for necessário. Só que, se essa pessoa tiver um temperamento explosivo ou se ela, sei lá, for meia louca mesmo, ela vai partir pra cima de você igual, ainda mais porque você a desafiou. Então, eu acho que a melhor conduta que você teve foi a que você fez. Assume o risco, olha, amigo, desculpa, perdão, você se posicionou muito bem, se posicionou entre dois carros, criou uma barreira física entre você e o possível agressor, então você fez tudo da forma certa. Meus parabéns. Continue assim, que pode ter certeza que você vai estar andando por aqui por muito mais tempo. Beleza? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta direito, mas, enfim, é isso aí. Eu gostaria de saber o que o pessoal também achou da posição do Igor. Me digam aí nos comentários, vocês acham que o Igor foi certo, foi errado? Coloca nos comentários que a gente agora vai debater sobre isso aí. Agora vamos para o comentário do... Ah, vamos nessa! É sério, é o nome do cara aqui. Lobo, mestre, chefe da Alcateia. Não sou mestre de nada. Vamos lá. Onde você mora e quantos anos você tem? Abraço e parabéns pelo canal que está crescendo bastante. Amigo, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e tenho 26 anos. Vou fazer 27 anos agora no dia 31 de agosto. Estou ficando velho mesmo. Mas hora ou outra eu faço alguns percursos aí, como a Via de Fuga está localizada em Florianópolis, Santa Catarina. Eu estou sempre nesse trajeto aí. Mas onde eu moro mesmo, onde eu estou, tenho a minha casa e tudo mais, é em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Marcelo Pires diz O Pokémon GO é uma estratégia do governo mundial futuro de forma a espionar o cidadão. É o Big Brother Mundial. Todas as imagens de onde você vive, inclusive imagens de dentro de sua casa, vão para agências como Sia e Sia, sem falar nas mortes causadas pela distração no jogo. Ou seja, é mais uma arma demoníaca. Pesquisem e verão o significado de Pokémon do folclore japonês. Marcelo, para responder a sua pergunta, na verdade, para comentar sobre a sua afirmação, eu preciso antes de tudo me preparar. Produção, por favor. Assim fica bom? Ótimo. Pronto. Eu nunca fiz um chapéu desses, mas... Eu nunca usei um desses antes, mas eu acho que eu já me sinto mais protegido. Agora a gente pode falar em segredo. Olha só. Eu acredito que o que nós estamos conversando aqui já está sendo monitorado. O próprio fato de você comentar no YouTube talvez já seja porque eles estejam te olhando. eu acredito que eles estão ali fora. A gente tem que tomar cuidado. Piadas à parte, o que acontece aqui é o seguinte, amigo, ninguém está nem aí para a sua vida, tá? Você é só uma estatística. Pesquise sobre Big Data e você vai ver que o que é interessante para essas grandes empresas é o compilado massivo de informações. Entenda que nenhum agente da CIA está afim de saber quem é o Marcelo Pires, entendeu? Ninguém vai dedicar recursos para conhecer a sua vida especificamente. e não sei se você sabe, mas você pode desativar a câmera durante o jogo do Pokémon. Você pode também desautorizar qualquer tipo de utilização da sua câmera em qualquer aplicativo que você usa. Na verdade, se você tem um smartphone, se você está vendo o YouTube, se você tem uma conta na Google, meu amigo, você já está ferrado. Então, sinto muito, ameaça demoníaca ou não, você já foi para o inferno comigo. A nossa última pergunta vem de um grande conhecido de vários anos de jornada em conjunta que é o Batata do Guia do Sobrevivente. Um abraço para você, Batata. Ele fala o seguinte, cara, eu achei esse formato muito legal. Parabéns. Lá vai a minha pergunta para o lobo. Perdido no centro de uma floresta gigantesca, você tem uma bússola botão que só marca o norte magnético. Na sua opinião, quantos chutes direcionais entre 0 e 360 graus são necessários para definir a direção correta de uma cidade que você não sabe onde está porque não tem um mapa? Considere estar na linha do Equador em uma manhã chuvosa vestindo uma camisa de botões amarelos. Antes de tudo, eu não sei como eu fui parar numa floresta usando uma camisa de botões amarelos. Bom, caramba. Eu acredito que eu sei a resposta. E a resposta é eu tenho apenas um único chute. Só que eu não vou justificar a minha resposta aqui agora. Eu acho que eu vou responder isso na próxima edição ou até mesmo nos comentários. Eu gostaria de saber antes de dar a minha resposta o que vocês que estão assistindo acham. quais são as suas possibilidades aí? Coloca nos comentários eu adoraria saber o que vocês vão responder sobre o enigma do Batata que sempre aparece para complicar a vida alheia, né Batata? Mas enfim, vamos ficando por aqui, é claro. No mais, eu espero que vocês tenham gostado dessa edição. Não se esqueçam de deixar aquele curtir se você apoia o nosso canal. Espero que vocês tenham compreendido e aceitado aquele recado para os haters que eu acabei de mandar lá no começo do vídeo. E no mais, nós ficamos por aqui. Ah, antes de tudo, não deixe de checar a nossa maravilhosa viadefuga.com é só por causa do apoio que você dá nessa nossa loja que a gente pode continuar fazendo esse conteúdo para você. Beleza? Então no mais, nós ficamos aqui. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado. O Júlio Lobo e esteja preparado. É só o Júlio Lobo e esteja preparado. nós ficamos aqui com mais, nós ficamos aqui com mais de toda terra. Então no mais, isso é o Júlio Lobo e o Júlio Lobo e o Tetra. Oh, my. Eita. Adiós.